Olá, eu sou o Rafael Bezê e nós estamos aqui em mais uma ação e entrevista. Hoje nós estamos com a Dani Royle, atriz e roteirista, professora. Ela vai contar para a gente um pouquinho a sua trajetória. E para começar o papo, queria que você se apresentasse para a gente, Dani, rapidinho. Como é que começou a sua carreira? Começou como atriz, depois roteirista? Ou foi como roteirista, depois atriz? Conta um pouquinho para a gente. Alô, gente, boa tarde. Bom, eu comecei como atriz ainda na infância, na verdade, mas me tornei atriz profissional, tirei registro e tudo, mas já desde, justamente como atriz, é que começou a vir a vontade de escrever, muito. Porque eu gostava de escrever as histórias, eu gostava de mudar o que eu recebia como atriz para poder atuar em algumas participações e tudo, me incomodava algumas coisas. Então comecei já a buscar a coisa da escrita. Então ainda na adolescência eu estudei com o Jorge Furtado, eu estudei com o Walter Lima Júnior. E na época não se dava muita, não se empolgava muito. As pessoas que estavam afim de ir para cinema não eram muito incentivadas a fazer cinema. Então eu fui para o jornalismo. Aí eu acabei me formando jornalista, mas continuei escrevendo por fora, né? Então eu trabalhava como jornalista já e continuei estudando muito, me aperfeiçoando no roteiro e tal, até que depois que eu fiz um mestrado, eu tenho mestrado em comunicação e informação, depois que eu terminei o mestrado me deu vontade de trabalhar de vez nisso. Aí acho que foi 2005, 2006 mais ou menos, que eu falei, não, vou voltar. E aí eu me dediquei ao máximo a roteiro. Então eu voltei a estudar roteiro, voltei a trabalhar e comecei a trabalhar mesmo como roteirista profissional. Já faz um tempo aí, agora que eu estou na estrada. Legal, bacana. Então conta para a gente quais os trabalhos que você já fez como roteirista. Eu sei que você já tem longa, você tem série, tem curtas também. Conta para a gente o que você já fez como roteirista. Como roteirista, eu comecei como roteirista de institucionais e tal. Acho que muita gente que começa assim. E já são roteiristas sim, roteirista profissional. Existe um certo preconceito em relação a isso, mas não é não. É roteiro sim, é trabalho e tal. Eu comecei como roteirista de institucionais, trabalhava para algumas produtoras no Rio. E nessa época eu comecei já a escrever alguns curtas. E daí eu comecei, eu mesma investi no meu próprio curta. Então já são quatro curtas que eu fiz ao longo desses anos que eu escrevi e acabei produzindo. Dois deles eu dirigi. Um eu fiquei como coautora. O outro está em processo de finalização agora. E é uma honra. A gente vai evoluindo. Então agora o meu curta tem a participação do Wilson Rabelo, do Bacurau e tal. Então é pouca coisa. Foi o último curta que a gente filmou graças antes dessa pandemia. Então agora está em finalização e tudo. Nesse meio tempo eu fui premiada um roteiro de um longa meu, que é o Na Batalha, que é sobre batalha de rap. E é um roteiro premiado. Durante o Frapa de 2017, eu recebi menção honrosa e tudo pelo roteiro. Eu fiz a série Bale de Máscaras, que eu fui convidada a integrar, que foi ao ar pela TV Cultura no passado, produção da Giros, que era sobre marketing político. Em 2018 eu trabalhei um ano com o Marcílio Moraes, que é um autor de novelas das antigas. E eu trabalhei com ele durante um ano na Record para desenvolver o roteiro de sede, de uma série chamada Pigma Leão do Brejo, que acabou não sendo produzida, mas a gente passou o ano todo desenvolvendo os roteiros. E coisas menores. Eu participei de salas independentes, que a gente tem séries já escritas e tudo, sendo negociadas. Então a gente dá continuidade às coisas. E esses curtas que você diz que fez e produziu, você fez todos na Guerrilha? Você teve edital? Participou de algum edital? Teve patrocínio? Como é que você realizou? Como é que foi para você realizar isso? A gente sempre esbarra na grana, né? Tudo. Sempre esbarra na grana. O primeiríssimo curta foi quase que um teste para mim. Eu queria mais fazer um teste mesmo. Então foi do tipo, saiu do meu bolso algumas coisas que precisavam ser feitas. Mas foi legal porque, como ele ficou pronto e ficou bem feitinho, ele participou de festival. Então não tive retorno dele financeiro nem nada, mas foi uma coisa legal. E o fato de ter feito a equipe, ter feito o pessoal, foi bem legal. Aí o segundo curta, eu escrevi especificamente para um concurso que teve. Na época, por causa do... Eles iam fazer o filme Rio Eu Te Amo, que era a continuidade daqueles que já teve Nova York Eu Te Amo, Paris Eu Te Amo e tal. E eles fizeram um concurso para selecionar alguns curtas. E eu... Então tinha um tema muito específico. Então eu escrevi um roteiro muito específico dentro do tema, de Rio de Janeiro e tal. Um amor no Rio de Janeiro. Também acabei tirando do próprio bolso. Mas daí agora a gente começa a melhorar um pouquinho. Porque daí, por mais que eu tenha tirado do próprio bolso para algumas coisas, a gente teve um apoio da livraria. Então deixaram a gente filmar lá dentro o tempo que a gente quisesse, num domingo e tal. Então foi muito legal. Eu tive o apoio lá do pessoal da... Do Forte. Forte Copacabana. Eles liberaram para a gente filmar lá. Também foi num dia sem visitas e tudo. Então a gente começa daí a aprender mais a se comunicar, né? A conversar, a mostrar como é interessante aquilo. Então eu fiz questão de conversar com eles para dizer que era para um concurso, que ia trazer o Rio como cartão postal, aquela coisa toda. Então foi mais uma troca, né? O terceiro curta foi uma parceria que eu fiz com uma ex-aluna minha, de quando eu dava aula. Ela queria fazer um curto específico para um concurso também. Que era um concurso da OAB sobre violência doméstica. E ela, a princípio, tinha me convidado como atriz. Ela me queria como atriz no curso. E no final das contas, como eu fui dar uma... Ela passou para mim o roteiro, eu falei quais eram os problemas que eu estava vendo, e ela disse, quero que você escreva. Então foi uma parceria. E eu escrevi junto o curta. Filmamos e tudo. E foi legal, porque a gente ficou entre os finalistas da seleção, né? Da OAB. O outro... Esse curta que eu fiz para o negócio do Rio, específico para o Rio Eu Te Amo, também participei de dois festivais com ele. Ele foi selecionado para o Festival de Macaé, foi selecionado para outros. E esse curta que a gente escreveu... Agora, eu escrevi no fim do ano passado. A gente filmou na primeira semana de fevereiro. Teve um elenco muito, muito legal. Eu fiquei feliz da vida quando eu vi a galera que estava, sabe? Trazer o cara... Não é por nada, não, tá? Eu só tenho cara de Bacurau, mas tudo bem. E aí veio o Davi Reis, que é um garoto que manda muito bem, muito bem mesmo. Aí o Bernardo Dugin, também, vieram atores ótimos, né? E esse é muito específico. Eu escrevi muito focando em festivais até internacionais. Então, ele finalizando e tal, a ideia é mandar para festivais internacionais. Então, a gente esbarra, sim, em alguns problemas. Esse último, ele foi produzido. Tem um produtor mesmo por trás, que é o Gustavo Balbi. Ele assumiu a produção. Então, ele conseguiu parcerias com restaurantes, né? Para a galera poder almoçar e tal. Conseguiu aluguel de lugares, de van para levar todo mundo. Então, já foi um pouquinho mais... Já foi um pouquinho mais sofisticado o negócio. A gente vai melhorando. Mas sempre com essa coisa um pouco da guerrilha, né? De, tipo, vamos lá, vamos fazer. Porque, para tentar colher o fruto, né? Depois, assim, né? Tipo, não só, assim... Para depois, talvez, realizar os seus próprios projetos, assim, maiores, talvez de um óculos. Com certeza. Porque você está mostrando o seu trabalho, né? Você está ganhando visibilidade, né? O mercado está te vendo, está todo mundo te vendo, né? Eu acho que isso também é muito importante. É, o pessoal tem uma ideia chata. Tem muita gente que tem uma ideia muito chata em relação à curta. Tem gente que desvaloriza muito, sabe? E eu acho que é o contrário. Porque existem festivais excelentes no mundo inteiro. No Brasil também. E que sai muita gente boa desses festivais. Exatamente porque num curta a pessoa conseguiu mostrar seu talento. Então, eu nunca vou desmerecer um curto-metal exatamente por isso, né? Porque esse curta, por exemplo, que a gente fez agora, que foi filmado em fevereiro, ele foi proposital. Eu sentei com dois... Com um ex-aluno meu e com esse meu amigo que é produtor. E eles falaram, a gente está afim de fazer um negócio para festival, para botar nome. Aí eu, ok. Ah, a gente queria que você escrevesse o roteiro. Ok. Eles focaram nisso, sabe? A gente quer fazer para isso. Então, eles queriam alguma coisa muito específica. Eles querem... A gente quer um tema polêmico. A gente quer alguma coisa que vai para festival internacional. A gente falou, tá bom. A gente foi muito específico. E tem muita chance, sabe? Assim como esse, são muitas pessoas que saem justamente de curtas, né? Sim. E existe uma visibilidade muito grande, né? Claro, agora a gente está passando por todo esse negócio de pandemia e tudo, que é chato. E as pessoas têm que assistir de casa as coisas e tal. Mas se as coisas voltarem ao novo normal, na verdade, a gente volta a ter essa visibilidade, né? Por parte do público mesmo. Sim, sim. E você também tem experiência com série, né? Você estava falando, tem experiência com o CLTP da série do Baile de Máscaras, né? Participou... O Baile de Máscaras teve uma sala de roteirista, você participou? Como é que é a sua experiência, assim, com a sala de roteirista, assim? É, muito lento. Como é que funciona isso, né? Porque tem muito roteirista... Tem muita gente que acha que roteirista trabalha sozinho, mas para a série a gente já sabe que é um trabalho mais em conjunto, né? Então, assim, conta para a gente, assim, essas diferenças. O que é a sala de roteirista? A sala de roteiro eu já tinha um pouquinho da noção, pelo menos, né? Porque eu me especializei em série, eu sou certificada pela UCLA da Califórnia, que em 2015 eu fiz um curso de aprimoramento, que é o Professional Program in Writing for Television da UCLA. E um ano de curso, né? Para poder se aprimorar... Eu me aprimorei justamente em série. Série, né? Que na época era série para TV, que a gente agora não fala mais assim. Então, eu já tinha uma boa ideia do que eram as salas de roteiro, e inclusive já estava formando as minhas independente aqui no Rio, né? E tal. Até que eu fui convidada para essa, para Baile de Máscara. E foi muito interessante, porque ela funcionou exatamente como é o padrão de sala de roteiro. A gente acabou aqui desviando bastante, criaram outras formas aqui no Brasil e tudo, mas essa funcionou exatamente como veio do padrãozinho sala de roteiro, né? Do Writer's Room, que vem do estilo americano, que, claro, viajou o mundo e é o que se faz também na Europa, que se faz na Argentina, que se faz no Chile, que se faz em todos os lugares. E foi muito interessante, porque funciona, funciona super bem. É cansativo, as pessoas acham que não, mas é muito cansativo. São oito, nove horas por dia. É trabalho normal, todas as pessoas em volta daquela mesa. E, ó, é brainstorm, brainstorm, brainstorm. E é um desgaste intelectual muito grande. Eu já ouvi gente falando assim, Ah, mas daí vocês só ficam batendo papo. Eu não, não é batendo papo. É cansativo pra caramba. É muito cansativo. Porque é discutir realmente pra onde tá indo a história. Então é brainstorm diário, com um assistente só anotando tudo que a gente tá conversando. E a gente, na batalha, dá sequência àquela história. Então a gente pensa a temporada completa, cada um dos itens. Aí quando a temporada tá pensada, a gente começa a delinear cada um dos episódios pra que a temporada se complete. E aí pra cada um dos episódios, divididas as ideias, né, a história, a gente começa a desenvolver o grid, né, que é a grade colocada em bits de cada episódio. Aí depois disso a gente vai mais ou menos pra uma escaleta, mal e porcamente. Daí que divide os episódios pra cada um dos roteiristas. Daí é cada um em casa, sozinho. Desenvolve o roteiro. Voltamos pra sala de roteiro, debate os roteiros, debate os seguidores, até chegar numa versão, pelo menos umas duas ou três, né? Uns dois ou três tratamentos de cada roteiro. De cada roteiro, então assim, é um desgaste muito grande, mas também é uma satisfação muito grande quando vê tudo pronto, né? Quando a gente vê o produto pronto. Quando a gente vê o set formado, os atores lá ensaiando o negócio, e daí grava. E ali pra mim foi muito legal a experiência, porque atora, ator e roteirista, a gente tem uma hora que a gente, pra ver o nosso produto feito, a gente topa tudo. E como eu tenho background de atriz, eu topei fazer uma das personagens. Ah, legal. Pra poder... Em troca, a gente ia poder botar mais umas participações nas histórias. Então eu falei, tá, eu aceito fazer. Então eu fiz uma personagem da Pursinho. E é muito legal. É muito gratificante ver a sala funcionar, né? E você conseguiu também, então, você conseguiu acompanhar um pouco dessa filmagem também? Ou só ali o chefe da sala, vocês também? Todos os roteiristas participaram ali da gravação? Ou... Não, não, não. A gente só tinha o chefe, o mesmo, o nosso roteirista-chefe, que ficava no set diariamente. Pra qualquer ajuste, que é óbvio, né? Acontecem ajustes até a hora. Na hora de gravar, vai acontecer. Pra também manter um pouco, né? Da linha do que foi pensado e tal. Porque é muito interessante em relação à série, que muita gente não para pra pensar. Diferente de filme, né? Diferente até da própria coisa de novela, por exemplo. Bota uma coisa... Ah, o diretor. O diretor é que é o top, né? Do negócio. Aí, por que que em séries, se você ver justamente as séries que vêm de fora, você pode reparar que cada episódio é um diretor? É o nome dele que tá no alto, né? O que importa numa série. Realmente, quem criou, roteirista, produtor executivo e tal. E tá bom, cada um dirige um episódio. Por um motivo muito óbvio. Porque o trabalho que se teve pra se entender como a série, como a história se completa, tá com os roteiristas. Eles é que sabem o que realmente vai acontecer e como aquilo tudo tá chegando, o que já foi pensado lá na sala de roteiro, pra quando a série for dar continuidade e tal. Então, cara, é fundamental que exista um roteirista no set de gravação, né? Então, tinha. O nosso roteirista-chefe tava sempre no set. Eu, dos roteiristas... Claro, teve um dia que um roteirista foi, outro vai e tal, pra dar uma visitada. Eu tive o privilégio de ir um pouquinho mais por conta de eu ter feito uma participação, né? Como atriz. E foi uma situação bem interessante, que eu cheguei como participação. O elenco já era todo formado. Então, eles já eram todos amigos e tudo. E eu cheguei só pra dar um oi, pra me trocar, pra trocar em minha roupa. E ali, quando eu tava trocando a roupa, que uma das produtoras entrou e foi me abraçar. Porque eu já conhecia ela de antes, né? Lá da produtora. E ela que fez questão de virar pros atores e falar, tão vendo essa aqui, ó? É uma das roteiristas. E aí, eu fui no lario a reação deles. Caraca, sério? E tal. Aí, eu falei, pô, achei legal, né? Que a atriz que ia participar, dizendo, opa, tudo bem? E aí, tudo bem. Bom, não, ela é a roteirista. Opa! Que legal. É, tipo, ninguém deu bom. Pra mim é divertido. É. Foi uma coisa tipo, ah, legal, né? Mais uma atriz, né? Mais alguém que vai participar. Legal, oi. E aí? Mas aí, como roteirista, pô, que maneiro e tal. Foi muito gostoso. Porque é um elenco sensacional, cara. A galera que fez o Baile de Máscaras. A gente, a série, inclusive, por mais que ela tenha ido num horário muito ruim, numa TV aberta e tudo, ela tá entre as indicadas pro Grande Prêmio do Cinema Brasileiro pra esse ano como série de TV aberta. Porque é modéstia e as favas. O assunto é muito legal. É muito bom. É, as pessoas que gostam. E tem como assistir, assim, agora que já saiu do ar? Ou tem algum lugar que a gente possa assistir? A Giros, ela chegou a... Ela disponibilizou na própria página dela do Vimeo. Ela chegou a disponibilizar a série toda. Eu, pra ser bem sincera, nessa parte a gente como roteirista depois fica à parte, né? Eu não sei quais são as próximas negociações, porque existia a ideia de negociar pra uma coisa de streaming, né? Alguma coisa assim. Então, eu não sei como é que ela ficou. Depois que ela foi indicada pro GP, a Giros abriu no Vimeo. E muita gente conseguiu assistir também a série. Em breve, eu acho que a gente vai acabar colocando ela de novo. Ela é bem... Ela acaba sendo bem atemporal, né? Porque ela fala de marketing política, uma coisa que vai estar sempre, né? Sim, legal. Vai estar sempre aí. Legal. Aí você avisa a gente... Com certeza. Com o link pra divulgar cada vez mais, né? Com certeza. Bota o mesmo. Mas, Dani, agora um pouco sobre o desenvolvimento, pra quem é roteirista, muito roteirista tem muito projeto, principalmente de série, né? Mas pode ser de longa, enfim. E a gente sabe que dá muito trabalho, né? Principalmente série, tem o desenvolvimento de projeto. E, assim, eu sei que você... E você dá muitos cursos, né? Assim, conta pra gente, assim, essa... Porque o mercado, eu acredito, que esteja mais aquecido, né? Assim, pelo menos vinha bem aquecido, né? A gente... Antes da pandemia. É. Não só isso, mas a gente também já está num governo, né? Que, pelo menos, uns dois anos, né? A coisa está complicada, né? A gente tem... Quer dizer, a gente não tem mais Ministério da Cultura, Secretária de Cultura muda toda hora, o Fundo Setorial fechado, enfim. Tudo meio que paralisado. A gente tinha, né? Até a gente conversou aqui com a Marina Peçanha, que é diretora, e ela falou muito disso, que o FSA tinha linhas para desenvolvimento de projetos, né? E agora está tudo parado, enfim. E você dá cursos, né? Para isso. Então, conta, assim, para a gente dessa importância do bom desenvolvimento do projeto, desse processo de desenvolvimento de projeto, principalmente para a série, né? E o que você acha desse mercado, assim, para a série? Vamos ver o que vai acontecer. A gente não sabe. Mas, assim, você vê mais para a série mesmo do que para filme, para minissérie, enfim. É, é... Bom, de maneira geral, eu falo, inclusive, falando pela coisa de dar aula, né? Que eu acabei virando professora mesmo de roteiro, né? Eu comecei dando aula de jornalismo, depois do mestrado, e acabei migrando para cinema mesmo. E foi tudo junto. Então, eu já sou professora de roteiro há mais de uma década. O mais interessante é que foi sendo professora que eu me aprimorei, inclusive, como consultora, que eu sou consultora de roteiro. Eu faço consultoria, eu faço mentoria, né? Eu ajudo muita gente com os seus projetos e tal para poder vender. E o fato de ser professora me ajudou muito nisso. porque eu comecei a perceber, em sala de aula, primeiro de tudo, o potencial das pessoas. Eu consegui ter a noção, uma boa noção, de como tem gente com boas ideias. Vamos ver, nesses anos todos, sei lá, já deve ter tido em torno de mil alunos, alguma coisa assim, entre faculdades, né? Eu sou professora universitária, um bom tempo na faculdade, mas também em cursos, né? Outros cursos independentes. E o meu próprio curso, eu comecei a abrir cursos muito focados em série, especialmente em série. E a outra coisa é, as pessoas têm muito boas ideias. Muito boas ideias. O brasileiro tem ótimas ideias. O que a gente tem aqui de problema é desenvolvimento. E aliado ao problema do desenvolvimento, está um pouco o melindre. O brasileiro é muito melindrado. Então ele tem um... Já é nosso mesmo, isso acontece em várias áreas. A coisa de... O brasileiro tem um problema muito grande em receber crítica, né? Em alguma coisa e tal. Então isso atrapalha um pouco esse... Esse caminhar. Porque no momento que você vira uma pessoa e diz, tentando ser bem objetiva, né? E dizer assim, ó, seguinte, legal, qual a sua experiência? Ah, mas eu sempre escrevi esquete na Globo. Tá, mas... E além das esquete na Globo, o que mais que você... Como é que você desenvolveu isso? Não, eu faço isso. Eu sou... Poxa, mas isso não faz com que você esteja super preparado para escrever um filme, né? Um longa. Então, o que que você já aprendeu para desenvolver melhor isso e tal? Ah, mas eu já escrevo novela. Beleza, você já escreve novela, mas... E série? O que que você já escreveu de série? Ou pelo menos o que que você já leu para entender um pouco mais sobre série? Que é diferente. Não, não é diferente. É diferente. É, tem... A linguagem é outra. Eu acho que falta um pouco a coisa da humildade de você correr atrás um pouco da... Entender as diferenças, né? Para trabalhar isso. Eu acho que a gente tem um problema muito grave aqui disso. Não significa... Porque muita gente diz isso, né? Ah, mas você não tem que ser formado em nada. Não, não estou dizendo que tem que ser formado. Mas eu acho que é o mínimo você ir atrás um pouco de informação, né? Sobre a diferença. O tempo que eu estudei com o pessoal da UCLA, eu fiquei chocada com algumas coisas que eu tinha... Jurava que eu sabia já muito. E, nossa, tomava tapa na cara, né? De entender que não, as coisas não são bem assim. Então... Então, o primeiro passo foi tentar chegar mais nas pessoas de dizer, olha só, baixa a guarda, né? Baixa um pouquinho a guarda e entende que tem uma diferença. Muito bom, você teve... Já teve roteirista da Globo vindo fazer curso comigo de estrutura. Estrutura. Estrutura de roteiro. E eu, de propósito... Então, mas... Você já trabalha na Globo há tanto tempo? Por que você veio fazer aula comigo? Porque esses anos todos, até hoje não sei o que é estrutura. Caramba! Interessante. Muito interessante. Eu acho legal essas coisas. Aí é que eu vejo a galera que está indo atrás, né? De se aperfeiçoar e tal. E por que isso? Porque eu vejo como uma das alternativas nesse período sombrio que a gente está passando, e eu particularmente recebo isso muito de forma direta, porque esse governo, quando cortou ano passado mais de 600 projetos que estavam num edital Prodave que foi cortado por causa do preconceito puro e simples do chefe de Estado, o meu projeto era um. Era um que estava um dos selecionados, cinco selecionados para uma das categorias e a gente sofreu de, né? Não, está todo mundo cortado. Então, a gente sabe, a gente sente na pele. Só que foi isso que fez também a gente correr atrás de outras coisas. Então, por exemplo, conversando muito com o pessoal do polo de audiovisual de Friburgo, pouca gente conhece, mas eles dão uma força danada para o pessoal para filmar em Friburgo. Eles falam, por que não entram num edital de ISS? Por que não ficam só na dependência? A gente não precisar mais ficar na dependência só de uma maneira ou outra. Então, é, buscam um outro tipo de edital. Vamos atrás da coisa do ISS, então. Vamos tentar, né, de outras formas conseguir. Em relação à série, a Amazon, que agora está, finalmente está tocando projetos, coitados, pegaram justamente no início desse ano e daí já pegou pandemia. está tudo ótimo. Mas a Amazon se instalou no Rio de Janeiro e estão atrás de projetos. E é muito interessante, porque eu lembro há uns cinco anos atrás que eu fui conversar com o pessoal da Fox em São Paulo, com um projeto meu, e foi um, foi muito gratificante ouvir do cara, ele olhar para a gente e falar assim, cara, é tão bom chegar e vocês têm um projeto para me apresentar. E aí eu achei aquilo esquisito. Ele, não, é que é muita gente que chega aqui e diz assim, eu tenho uma ideia. Pai, e aí, onde é que tem? Não, não, a ideia está aqui, filho. Você não faz nada com isso, né? Então ele falou isso, ele disse, é muita gente faixa branca, né, que chega aqui achando que tem uma ideia. Não é, é um trabalho danado fazer um projeto, né? Então, eu gosto muito de, eu tenho um curso que eu comecei a dar ano passado aos moldes do que eu recebi como aluna da UCLA, que é com uma turma muito pequena, de no máximo seis pessoas, que acompanha o projeto, né, de piloto de série e tal. Foram duas turmas que eu consegui formar ano passado e que foi muito legal, o feedback de todos foi maravilhoso e a galera que já está agora negociando no mercado. O pessoal já está lá porque foi com eles que eu comecei a sentir mais ainda isso. Eu falei, as pessoas realmente têm uma dificuldade de entender projeto, de entender, vamos lá, primeiro passo, para quem eu quero apresentar isso? Por quê? Que player é esse? Eles têm interesse nisso? Vou pegar uma série de comédia e vou apresentar para o pessoal do off? Sabe? É a pessoa buscar, fazer uma pesquisa sobre o interesse dos players, né? Saber quem está buscando o quê. Ficar atento aos festivais que acontecem, aos congressos, essas coisas todas. Então, um Rio2C, por exemplo, acabou não acontecendo também esse ano, eu já fiz muitos contatos durante o Rio2C, que já foi RioContent e tal. Então, você sai dali com bastante coisa. Outra coisa que o pessoal dá pouco valor, coprodução internacional. A gente tem abertura com outros países para coproduções e o pessoal não dá valor. Tem um grupo específico no Canadá que está sempre em busca de projetos internacionais e já deram entrevistas dizendo, quando perguntaram, ah, mas vocês receberiam de Brasil? Eu falei, estamos abertos. Nunca receberam nada. Então, é muito interessante porque a gente podia estar fazendo altas parcerias aí. A gente tem uma coisa com Portugal, a gente tem coisa com México, a gente tem coisa com Argentina, a gente sabe? dá para fazer muita parceria e a gente não faz. As coproduções normalmente não acontecem. Então, assim, eu acredito que o mercado aquecido, ele continua. A gente agora tem um outro problema diante da pandemia que é fazer com que isso se concretize. Agora, a pandemia mesmo foi a que foi a prova máxima de que as pessoas não vivem sem isso. Sim. Você, quem conseguiu ficar na pandemia sem assistir uma série, sem assistir um filme, não existe, não existe. A gente sabe da necessidade desse mercado, então a gente sabe da necessidade de se valorizar esses profissionais. Então, mais um motivo para... Agora está aí Hollywood desesperada com uma nova possibilidade de greve de roteirista. Então, cara, sem roteirista tu é não nada, não adianta, né? Então, é... Eu acho que é o momento de se rever, né? Esse tipo de coisa. Há pouquíssimo tempo teve o edital do SP Cine que a princípio não contemplava desenvolvimento e foi o que todo mundo partiu para cima perguntando, poxa, mas justamente nessa época agora? O que mais a gente precisa agora é do desenvolvimento, né? É do tempo. O pessoal aproveitava para poder desenvolver os projetos e daí eles reviram isso e realmente abriu o edital para isso e tal. Então, assim, eu acho que o mercado sempre vai existir porque a gente de certa forma está sempre se reinventando, né? Eu acho que mesmo a coisa de filme tem muita gente ah, mas daí os filmes e não, gente, eu duvido muito que o filme vá morrer. Duvido muito porque ele tem o seu aspecto próprio, né? Ele tem as suas características próprias. No momento a gente não pode entrar numa sala de cinema não dá para ficar todo mundo abafado tossindo um na cara do outro não dá, mas uma hora vai voltar e a gente vai aprender vai reaprender. agora renascer nos drive-ins, né? E eu na infância meus pais pegavam eu e meu irmão e a gente ia para drive-in na isa do governador que a gente morava e assistir filme lá e era o máximo aquilo, né? Então porque o cinema não vai perder a sua essência, né? A gente não é que todo mundo agora só vai querer assistir série tem momentos que você quer ver um filme, né? Quer só ter aquela história fechada e acabou. Então não vejo como final. a única coisa é que a gente vai ter que reaprender a gente vai ter que realmente agora aprender a lidar com a nova situação o novo normal né? Como é que tanto que existe aí as associações sindicatos sindicine eu acho que teve que tem estão saindo já as novas diretrizes, né? O audiovisual pós-pandemia que vai ter que ser respeitado agora e isso vai mudar pra gente como roteirista pelo seguinte tem coisa que a gente já não vai mais poder escrever né? Tem coisa que não vai ser legal fazer então vai afetar nesse sentido mas acho que a gente tem muita coisa pra contar É, com certeza E assim e pra depois de desenvolvido o projeto assim como é que a gente pode você falou muito de conhecer os players que a gente vai apresentar mas se a gente não encontra nenhum nenhum canal nenhum streaming que a gente consegue uma abertura você acredita que existam sei lá outras formas de a gente apresentar a gente pode ser criativo alguém pode fazer sei lá o teaser de um piloto de uma série botar no YouTube você acha que isso vale a pena? Não sei existe você acha que existe outras formas assim? Ou só apenas bater em portas de produtora ou de canal? O que você acha dessas novas ideias? Eu acho que tudo é válido eu acho que tudo é válido eu acho que as pessoas só tem que lembrar de alguns limites no caso né? Então por exemplo não existe uma regra né? Um único caminho de se chegar a produzir uma série existem muitas coisas que estão abertas editais que são abertos concursos que são abertos né? E tal isso é um caminho então a pessoa vai direto uma outra maneira é o roteirista se associar a uma produtora apresentar uma produtora volta e meia tem produtora atrás de projetos novos então o roteirista tá atento a isso pra dizer ah, eu quero apresentar e aí? Vocês se interessam e tal? É tentar fazer isso se inscrever nos festivais né? Colocar justamente que os festivais abrem os players abrem pra poder ver esses projetos e tal é teaser eu acho que vale o que não acho é que as pessoas deveriam gastar muito com isso por quê? Muita gente não tem muita noção de que depois que você finalmente fecha um contrato e bota sei o que tudo pode mudar você pode ter gostado da sua ideia inicial então às vezes você gasta mundos e fundos num teaser num trailer tem gente que já quis gastar inteiro num piloto e aí você fica cara, tu vai gastar num piloto? sério? sabe? Aí depois o pessoal compra lá vai um super produtor não, a gente quer já estamos negociando mas é o seguinte a gente não quer a atriz que você botou não quer o ator que você botou não quer não sei o que não quer nada então é complicado a pessoa gastar com tudo isso mas assim a coisa de se colocar tudo vale 3% foi assim 3% eles fizeram o piloto dividiram ele em 3 partes e jogaram no YouTube e já naquela época já chamou a atenção chamou muita atenção e vê que levou o que? acho que 4 anos 4 ou 5 anos até que finalmente foi negociado com o Netflix aí você vê que na negociação com o Netflix saiu a menina que fez a atriz principal lá atrás do YouTube porque eles precisavam de um nome mudou inclusive a produtora então tudo muda tudo pode mudar então uma coisa que me chama muito a atenção é como tem gente que vai muito inflexível quando começa a negociar a mania de dizer não isso é assim não mas isso é assim eu sempre quis isso assim isso é atrizado eu já combinei com fulano e tal é complicado porque pra ver sair você tem que ter exceções você tem que fazer concessões então o ideal sempre é você desde o início ter muito claro na sua mente você quer abrir mão de que? o quanto você quer abrir mão desse seu projeto o quanto você libera pra que outras coisas pra que ele funcione o que você topa liberar? então é tem esses detalhes né? mas assim teaser eu acho que funciona inclusive duas vezes em reuniões que eu tive durante o Rio 2C quando ainda era Rio Content foi muito interessante chamou muita atenção os teasers mas quando a pessoa sabe como fazer um teaser porque um teaser ainda mais de uma coisa que tá sendo vendida ele não é já contando a história ele dá o tom né? ele traz um pouco da série mas com um tom ele é curto direto ao ponto e ele dá um tom e eu acho que muita gente acha que já é o momento de ficar contando história fazendo um monte de coisa e tal e não é bem isso né? então eu acho que assim vale você se cercar de todo tipo de material possível pra negociar então eu tenho coisas assim tipo isso aqui é um tipo de apresentação de um projeto meu que é de um longa e ele existe ele existe pra ser passado publicado pela internet né? por e-mail por whatsapp por coisa ele existe em pdf se a pessoa precisar né? aqui eu tô com ele aqui no celular e você se interessou e eu te passo agora por whatsapp mas se eu tiver num festival alguma coisa assim ele é de um tamaninho que o cara leva pra ler sabe? tá afim enquanto tá assistindo um negócio e tá de saco cheio vai vendo não sei então eu acho que tudo vale na forma de apresentação agora o principal é a pessoa saber como né? o desenvolver o projeto saber como apresentar esse projeto porque até pouco tempo atrás tinha gente que ainda acreditava que tudo bem você mandar um roteiro pra uma produtora né? quem vai ler um roteiro isso não vai rolar vai rolar então ou coisa de e-mails indesejados sabe? não se manda e-mail pra alguém com um projeto sem que a pessoa tenha permitido que você mande o projeto né? então é tem essas coisas porque o contato em si o primeiro contato é fácil de você conseguir de você ligar pra uma produtora dizer eu gostaria de mandar um negócio tem muita produtora que já abre um espaço no site deles por exemplo pra você mandar projeto então existem vários caminhos né? é só realmente a gente tá sempre atento e o principal é a gente não não se deixar abater porque isso pega muito feio na gente quando a gente tá super acostumado a ouvir o não né? o famoso o não você já tem né? corre atrás do sim então é tá é tá meio preparado né? pra ouvir que não não interessa então acontece mas existem vários caminhos existem várias maneiras né? essas ali que a gente tava essas todas que a gente tá falando legal e então assim uma dica pra roteiristas iniciantes que não necessariamente ainda tem projeto né? eu sou roteirista iniciante fui seu aluno na Darcy Ribeiro né? na escola de cinema Darcy Ribeiro recomendo bastante as aulas da Dani são muito boas ainda não fiz os os cursos né? os outros cursos fora da Darcy mas pretendo fazer é por favor né? não projetos é que não falta né? eu tenho ideia enfim eu pretendo levar minhas ideias depois pros seus cursos mas assim as vezes a pessoa tá querendo só começar né? tipo não quero começar com o projeto né? eu quero começar a escrever ter experiência e você falou no início que eu achei muito importante que a gente aqui também numa ação quer falar um pouco sobre isso assim que não é só filme não é só série não é a gente pode trabalhar com marketing a gente pode trabalhar com cursos online agora vai bombar esse mercado acho que vai né? vai abrir muito e eu acho que pode ser também um caminho né? o que você acha assim desses outros caminhos como é que o cara que tá saindo ali da Darcy Ribeiro ou de outros cursos pra chegar nesse mercado e trabalhar com o roteiro né? cara é muito legal o seguinte esses tempos eu recebi o telefonema de um ele tem uma produtora pequena ainda e ele trabalha com branded né? e aí ele tava ele tava falando que ah mas a gente aqui minha equipe é pequena nós somos só jornalistas e a gente começou a receber muito pedido de projeto né? cliente e tal e a gente começou a pensar no início a gente mesmo fazia a gente sendo jornalista sempre sabe um pouquinho aí ele falou aí a gente mesmo fazia o roteiro a gente mesmo filmava e o que eu tô percebendo é que a gente precisa melhorar a equipe aí eu perguntei como assim? ele falou é eu acho que a gente precisa de um profissional de roteiro ah então o que que acontece eu acho que nos últimos anos mais e mais áreas estão percebendo a importância de ter um roteirista de ter alguém que saiba contar uma história porque não é qualquer pessoa que consegue que tem essa né? essa habilidade de pegar um material e contar uma história então o pessoal de branded content começou a perceber isso começou a precisar de roteiro na web as webséries começaram a bombar com a ideia de usar mais né? mais porque você tem um nicho você tem gente pra assistir né? você tem como atingir muitas pessoas já tem algum tempo já existem as séries verticais que o pessoal inclusive eu não sabia que já existem séries que já estão na terceira temporada e são séries vistas na vertical e pra mim aquilo gente como é que pode? é muito engraçado nem sabia disso na vertical não sabia feitas para assistir na vertical é maravilhoso é muito interessante porque muda até o jeito de produzir porque como é que você produz na vertical né? você tem que até os ângulos até a câmera tem que ser posta de uma maneira diferente você tem que pensar na vertical mas tem tem as séries normalmente voltadas para o público adolescente e tal porque isso é parte também do nosso trabalho é entender as mudanças de mercado e as mudanças de público o público já está vendo séries de forma diferente então agora você já tem uma plataforma tipo a Quib que é só de minisséries minisséries no tipo 10 minutos de episódio e não é 10 minutos de episódio com o Zé Das Coves que eu nunca vi é 10 minutos de episódio com o Christopher esqueci o nome dele meu Deus aquele que fez Waltz eu acho que é ai gente tem problemas com nomes o Rafael sabe tá? nossa não tem problema esqueci o nome do cara mas ele mas tem mas tem gente conhecida fazendo né? seriezinhas de 10 minutos existem plataformas novas oferecendo isso então essa Quib é uma que começou só americana mas a gente já tem aqui que é QI BI que seria o diminutivo para Quick Bytes então são aperitivos então são séries de 10 minutos gente tudo isso demanda roteiro game eu dou aula de narrativa para games eu dou aula de narrativa interativa na instituição na Infinesh e fui convidada ano passado eu dei um workshop durante o VFX Rio que é um evento só de efeitos especiais e tal muito legal e fui convidada e o workshop foi muito legal porque muita gente que está se interessando cada vez mais por outras formas de narrativa então eu falo sobre narrativa interativa e a pessoa pensa logo só em jogos não mas isso já existe há muito tempo livros né que você lia que você vai completando a história aquela coisa toda RPG e tal e game já recebi várias indicações para escrever para game nunca concretizei mas claro os games estão cada vez mais próximos do audiovisual cada vez mais você está vendo um jogo se eu vejo o meu marido joga pra caramba está sempre jogando alguma coisa e às vezes eu chego na sala eu olho e falo assim peraí isso é um game ou você está vendo alguma coisa você está vendo algum filme não é um jogo é que está naquele momento em que explica a história então ele está parado na frente da televisão ouvindo a história aí eu você estava jogando ele mas é o jogo ah tá não sabia são jogos então assim precisa de roteiro né e precisa de um roteiro bem elaborado porque não é qualquer um que simplesmente chega ali e conta uma história então na verdade a gente analisa vários pontos que estão capengas né aqui então cada vez mais existe a necessidade dos roteiristas mas o pessoal muita gente não acha que tem que se aprimorar não acha que tem que aprender não acha que tem que se aperfeiçoar sabe então tem muita coisa que fica rasa eu fiz esses dias uma eu assisti uma live do Hermes Leal e ele fala muito a coisa das paixões né dos personagens e tal e ele fala uma fraqueza dos dos produtos audiovisuais brasileiros que é o não aprofundamento nos personagens e foi muito interessante porque eu falei assim cara eu falo isso também mas né eu não queria me aprofundar muito porque senão vão tacar pedra em mim mas é isso é é coisa de você ficar rasa né mas sim existem vários caminhos existem várias possibilidades eu acho que existe muito campo pra roteirista é só realmente ir atrás da e também é é que quem esteja precisando dê atenção aos roteiristas tem muita gente que assim como tem os que acham que nasceram escrevendo tem os que estão se aprimorando sabem estão aprendendo né estão conseguindo escrever e desenvolver então é eu acho que tem muita coisa ainda pra rolar tem bastante campo pra gente explorar legal legal Dani o papo tá ótimo mas a gente tem que tem que encerrar é eu queria que você fizesse assim umas considerações finais é queria agradecer muito já a sua presença por ter dito o seu espaço aqui é a gente com certeza vai te chamar de novo pra outras conversas outros debates e assim que possível a gente pretende voltar com a ação presencial fazendo um evento assim pra reunir a galera fazer networking enfim né assim que tudo passar a gente vai marcar de novo então assim diz pra gente onde que as pessoas podem te encontrar pra fazer o curso a gente vai deixar também o link aqui é mas já pode dizer e muito obrigado e só com consideração final Rafa eu que agradeço muito ter essa chamada é torço muito que a gente possa logo voltar pra parte toda presencial que faz falta né o contato que a gente tem diretamente com as pessoas convido a todos que quiserem ficar atentos né quando eu dou os cursos eu tenho o meu site daniheule.com daniheule d-a-n-i-r-e-u-l-e daniheule.com ali eu anuncio quando eu tenho um curso novo e tal por hora eu tô fazendo muita coisa online tô agora com um movimento muito legal de um grupo só de roteiristas negras só mulheres negras que a gente tá fazendo um curso e eu pretendo depois dar continuidade aos cursos online porque tá dando bastante certo o pessoal produz bastante então fiquem atentos lá e a única coisa que eu posso dizer é não desistam e busquem o aprimoramento eu acho que sempre vale eu acho que sempre abre portas sempre dá mais contatos e eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente pode ser um pouco angustiante agora os próximos dois anos dois anos e meio ainda vai ser muito angustiante mas eu tenho uma certeza assim de que a gente tem muita coisa boa pra apresentar então só posso desejar muita força pra todo mundo e agradeço ter tido esse espaço aqui pra falar nossa é bom foi ótimo o papo e a gente vai ficando por aqui no mais um episódio aqui do Ação Entrevista é acompanha a gente aqui nas redes sociais curta o vídeo aqui no YouTube é compartilhe com quem você quiser deixa o comentário comenta pra gente o que vocês acharam o que mais que vocês querem ver por aqui e é isso vamos ficando por aqui hoje obrigado tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti